Música 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 Eu vendo que essa bateria está seguindo, eu creio que a pessoa tem que prosperar, fazer felicidade, retrouver, amor e amizade. Aí a montagem do grupo e a montagem, a estrutura para fazer acontecer, para fazer existir uma bateria aqui, foi muito difícil. Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha apoio e até então era só uma ideia, precisava sair do papel. O vídeo aqui produzido é uma homenagem a esse projeto. Em 2015 eu fui convidado pelos componentes a dar uma colaboração como professor que daria o respaldo acadêmico e institucional ao projeto. Ficamos até 2016 e muito nos honrou essa participação. Pessoal, pessoal, vou falar com vocês rapidamente. Na verdade, quero mais parabenizá-los pela loteria que eu conversei hoje com o professor. Ela cresceu e a gente tinha aqui em Rio de Janeiro também metade do que vocês estão fazendo. A loteria hoje já está participando do Inter Batuc e outros campeonatos. Então, vocês sabem o que significa, como é difícil viajar, graças a vocês, desejo todo o sucesso, a energia e a bateria. Um dos objetivos é essa, a integração e o lazer principalmente para quem vem de fora. Aqui no lado, continuar aqui, hoje tem ensaio, não dá para eu ir, mas não é assim, a gente hoje é muito isso. Tinha a turma ali também, professor, na época eu adicionava aqui, hoje tem uma fraternização da Sapo, hoje tem ensaio. Então, é isso mesmo, eu vou adicionar aqui e parabenizar e conte comigo do que vocês precisarem aí. A desoteria hoje, acho que já é uma referência da universidade, principalmente de frutal, né? A hora que fala Weng, frutal tem a desoteria aí. Sucesso aí, graças a vocês. E se não fosse proposta, a gente não daria tudo. Foi em 2011, o professor Edivaldo Costa, o Guga, ele foi meu orientador durante dois anos e ele me convidou nas férias de dezembro de 2010 para 2011. Ele falou que ele dava aula entre as faculdades, que ele via o pessoal da bateria e tal, que tinha uma interação muito legal, que ele achava bacana e que na Weng não tinha ainda. Aí ele falou que enxergou em mim um perfil de cara que ele podia trabalhar com isso, porque eu era envolvido com música, gostava disso. Ele me achava animado e tal. Aí ele me convidou e a gente chegou num acordo que seria melhor lançar a ideia primeiro no virtual, né? Na época a rede social forte era o Orkut. Aí a gente lançou a ideia na comunidade da Weng lá no Orkut, falando que a gente tava com uma ideia, a gente tentava montar uma bateria universitária, o que o pessoal achava, opinião, ideia, apoio, crítica, tudo. E a aceitação foi muito boa, muita gente comentou, a repercussão foi muito legal. Aí nós marcamos as primeiras reuniões, sempre lotado, sempre muita gente interessada. E o bacana é que era um da comunicação, um dos sistemas, um da geografia, um do direito, um do... Veio cada um de um canto e ninguém se conhecia. Quando a gente viu aquela sala com 50 pessoas e ninguém se conhecia direito, a gente falou, é, realmente acho que dá pra acontecer, né? A ideia da geografia surgiu ainda quando eu tava cursando o doutorado na PUC, e durante as minhas aulas lá, eu escutava muito a bateria deles, a PUCÃO, a PUCÃO. E comecei a participar do PUCÃO, e por que não trazer essa ideia pra Universidade do Estado de Minas Gerais? E conversando com o Rodolfo Borjón, um aluno que gosta muito de música, essa ideia acabou saindo, essa conversa com ele foi virtual mesmo, acabou saindo ali da época do Orkut e vindo pra nossa realidade, pra uma sala ali da Universidade, onde que aconteceu a primeira reunião da besoteria. E essa reunião foi toda convocada, como eu falei, pelo Orkut. Fizemos a reunião, acabamos a reunião, todo mundo gostou, compareceram umas 20 pessoas. Aí, o problema, o desfecho da reunião foi uma coisa que fizeram. Então, todo mundo quer essa bateria, mas aonde estão esses instrumentos? Como eu não fizemos pra tocar? Bem, existe algum instrumento? Aí, marcamos uma segunda reunião, como nós já vimos que muita gente tem interesse, agora fizemos uma outra reunião pra aquisição dos instrumentos. Aí, nessa segunda reunião com o grupo de maiores pessoas, nós tivemos várias ideias, cada um pediu alguns instrumentos na sua cidade, visitamos umas cidades de zelhas, com planura, com pronteira, cadeia, conseguimos, acho que, dois instrumentos ainda, até que uma funcionária da UEM falou pra gente que o Yara Lins tinha uma fanfarra, um instrumento de uma fanfarra que foi desativado, instrumentos jogados lá. Então, acabamos indo eu, a Ana Carolina, o professor Francisco, o Kiko, o próprio Láuz Amar, pra ver esses instrumentos que estavam jogados. E também, foram juntos o Rodolfo, a Natália, o Queimala, e mais um outro aluno, o Wagner, a muita publicidade, a muita caridade, quando nós chegamos lá, vimos que existia uma maturina totalmente abandonada, super tirada. E aquilo nos interessou muito, e fizemos então um pedido. Na época, a gestão lá de Yara Lins, percebeu que esses instrumentos que estavam, sei lá, de forma jogados lá. E aí, nesses instrumentos, fizemos uma outra reunião para a reforma de um dos instrumentos. Fizemos um curso lá, pra ficar, os instrumentos ficarem bons, ficarem dois por reais. E eu lembro que nós conseguimos, é o que é hoje? Duzentos e quase um coordenador, nós temos mais uma Carolina, e duzentos reais, com a coordenadora do curso de Direito, a Cristina. E lá, eu consegui quatrocentos reais? É, eu consegui quatrocentos reais. Interessante, eu lembro que eu dei uns duzentos, teve aluno que eu fundei mais de tempo, teve vários que falamos, que por agora, conseguimos esse total de três reais, teve a conta por ano. Na verdade, eu acabei ali, até a conta por ano, e buscarem outros instrumentos, que eram a bélica, o tamborim, o soro, a chique-pique, o baquete, esse tremendo, o calabar, a gente não tinha nada, mas conseguimos encontrar esses instrumentos. voltamos, voltamos, e a gente precisou... Aí, a montagem do grupo, e a montagem, a estrutura, para fazer acontecer, para fazer existir uma bateria aqui, foi muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha apoio, e até então era só uma ideia, precisava sair do papel. Aí, a gente foi correr atrás, nós mesmos, a gente foi para o lado da igreja, atrás de um pastor. Na época, ele havia conseguido uma doação, para a igreja dele, do Estado, que era para ele comprar instrumento musical, para uma banda que ele tinha lá, que era um projeto social também, da igreja. Umas crianças tocavam lá e tal, e ele tinha, tipo, conseguido bastante dinheiro, para bastante instrumento. Só que era que a gente chegou lá, de instrumento mesmo, não dava para ele doar nada para a gente, até porque ele não podia, e porque os instrumentos dele, não era para fanfá, não era para bateria, é diferente. Aí, a gente tentou doação em dinheiro, não conseguiu, e foi tentando, a gente ia para a planura, ia para não sei onde, ia para não sei onde, geralmente, com o dinheiro do nosso bolso mesmo, com gasolina do Guga, com o carro do Guga, tudo Guga. A hora que precisava gravar alguma coisa, a faculdade não tinha fita, o Guga dava o dinheiro para comprar fita, eu ia lá, comprava, a gente fazia, foi tudo sempre bem, bem desse jeito mesmo. E começou assim, o Guga, uma vez, até que a gente tentou, 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 o Guga conseguiu, através da família dele, lá em Arasatoga, o pai dele, era envolvido com, não sei se a escola de samba de lá, não lembro exatamente, qual que é a instituição que ajudou a gente, mas eles mandaram os instrumentos usados, olha lá, a gente está trocando os instrumentos aqui da escola, e a gente vai ficar com alguns usados aqui, se você quiser levar lá para a turma, para reformar, para, aí a gente convidava um músico da cidade, ele se chama Macaúba, ele deu uma afinada nos instrumentos para a gente, deu uma reformada no que precisava, para a gente começar, mas até então era uma coisa legal também, sabe, a gente começou do jeito que deu, e o irmão do Guga é ritmista, chama Fernando, Fernando Costa, veio ele e um outro cara que é ritmista, também, que trabalha com percussão e tal, e deu uma primeira aula para a gente, depois de uns três primeiros ensaios, que a gente percebeu que sozinha, a gente não ia conseguir, eram umas duas ou três pessoas ali, que tinham uma certa musicalidade, que tinham uma, assim, tem gente que tem facilidade, para pegar um batuque, e reproduzir aquilo, tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que, que tinha algum conhecimento, já relacionado a música, e tinha gente que não tinha conhecimento nenhum, que estava ali realmente, porque queria aprender alguma coisa diferente, isso foi legal, sabe, foi, era uma interação bacana ali na hora, só que a gente percebeu, como tudo ia virar, como tudo ia dar certo, aí chamamos esses caras, e em um dia de ensaio, eles conseguiram fazer, que a gente tivesse repertório, para dois anos de, de apresentações nossas, e, há um mês atrás, de um mês atrás, eu vim assistir a apresentação da bateria, ainda tem uma, uma raiz muito grande, do que a gente, do que a gente fazia na época, totalmente diferente, totalmente evoluído, musicalmente falando, só que eu percebi, que ainda tem a nossa raiz ali, ainda, eu estou aqui, que o cara ensinou para a gente, nesse primeiro ensaio, que o pessoal usa até hoje, sabe, o tamborim, tem toda uma essência, ainda daquela época, desses caras, que vieram a gente ajudar, a gente em um dia. Do Mataúba, um músico aqui da cidade, para estar afinando, esses instrumentos, ele já tinha, ele tem uma certa afinidade, porque ele foi, é mestre, ele tinha safado, um cara que, vive a música, não pode ser esquecida, nesse momento, ele só queria, uma famiga, certo? E, e com isso, depois, quando isso nos contos, começamos a, fazer, ensaios, da bateria, começando a, agitar a, a própria oem, começou a tocar, ali nos tem dias, aí eu lembro, que o nosso, primeiro evento, externo, porque, a gente recebeu o convite, que está, descontento, o pessoal, minha comunidade, já está, conseguindo enxergar, o amigo, eles mandaram, um ponto, o convite, eu lembro, foi, uma das coordenadoras, lá, para a gente, fazer um carnaval, solidário, para as pessoas, que realizavam tratamentos, no local, no centro de atendimento, e, contamos, fizemos um pré-carnaval, para eles, no centro da cidade, e, com isso, também, não, dependendo só, dos alunos, e, as pessoas, que participavam lá, também, no local, mas, sim, em uma distância, de pessoas, de frutal, e, com isso, a gente, começou a, organizar mais, a bateria, no ferro, a gente, nos preparamos, na época, foi até engraçado, que a gente, a nossa primeira, a nossa primeira, assim, apresentação, começou, no início, de 7 de setembro, e, nós, acabamos fazendo, uma apresentação, bonita, nesse, nesse 7 de setembro, e, acabamos, no segundo dia, de divulgar, a esoteria, para toda, assim, a formidária, que eu trabalho, que nesse, nesses estudos, de 7 de setembro, aqui, que é o, né, que é o, muito talento, assim, acho que, deveria ter, 5 mil, 6 mil pessoas, que vêm investigar, o desfile, de 7 de setembro, no público, nós sentimos, que gostou bastante, dessa, ideia, da bateria, que, como, eu falei, assim, bem claro, que era diferente, da fanfare, que, é ou era, muito comum, naquilo que tal, então, esse foi, o princípio, assim, da, da bisuteria, dessa integração, e a gente começou a, na época, a, 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 a brincar muito, o que a gente fez, chamando, e, eu lembro, que teve, a ideia, já que a bateria, já existia, fazer, dela, um projeto, de extensão, até, por causa das manutenções, dos, dos instrumentos, de toda, essa necessidade, a gente, é, dava, eu não falava, que pagavam, uma cauda, porque, ele, já, uma coerção, para ele, é outra, postura, que ajudava, nos, nos ritmos, e na, nas músicas, né, durante, os ensaios, e era, bem legal essa parte, eu lembro até hoje, que, não tinha ensaios, sempre, após a aula, os alunos, cansados, não se identificava, eu, eu, não, né, cercando os alunos, ó, ensaios hoje, pô, eu tô cansado, né, dos alunos, não que eles não gostavam, mas, já estavam um pouco, cansados da aula, a gente trabalhava, a gente teve um pouco, de dificuldade, nessa questão, de conseguir fazer o pessoal, simples, né, preparando, nos ensaios, mas, acabamos, conseguindo, apagando, é, que deu certo, não por causa do Pedro, do Rodolfo, mas, sim, por causa dos alunos, dos integrantes, que, na verdade, assumiram, né, eles assumiram, fizeram vaquinhas, esses, é, os semáforos, os filhotos, e, a gente, 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 eu, falei, para o grupo, que eu, era, mais, fã, do que, o professor orientador, e, em 2015, 2016, nós, tivemos, muitas emoções, né, fomos, com uma besoteria, no estadual, Enjo, fomos, na Pai de Guaíra, com eles, estivemos, em Belo Horizonte, na abertura, um seminário de pesquisa e extensão, e, o encontro marcante, da história, que foi esse reencontro, com o fundador, Guga, né, lá, no final, de dezembro, de 2016, então, é um, é um, um reencontro, com essa história, muito bacana, e que eu, também, fiz parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, ISOLTERIA! Eu sou a Linguinha, eu te vi na geral, e tudo que é diferente, eu vou falar pra vocês, e, 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 isoteria! A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Como podemos identificar o conteúdo do texto que formaliza seu primeiro registro com o projeto de extensão A participação dos estudantes de todos os discursos da ONG local Associada à presença de pessoas com as mais distintas origens culturais É uma característica da bateria Pois a pluralidade e a diversidade matam o futuro de menos Que brilham com suas apresentações São dois ensaios analais realizados pelo grupo para manter a qualidade do trabalho em união de todos A vez eu poderia possuir um espalho acadêmico nesse momento Através do professor Otávio Luiz Machado com o projeto de extensão A extensão da bateria universitária da unidade da UEM de CURTAL Para o desenvolvimento acadêmico e cultural nas escolas públicas Dependadas pelos alunos do município de a ONG A extensão da bateria A extensão da bateria Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Entre as duas percussões, as pessoas se interagiram, os jovens se interagiram e esse que eu acho que o intuito é esse. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os nossos parabéns a todos que são besoteria.